Para antecipar um pouquinho, porque sabemos que nos últimos dias são realizadas todas as convenções e o único dia que eles tiveram, a única data, foi o dia 14. Então pediram e nós acatamos essa ideia, porque a gente tem que trabalhar em grupo e seguindo as orientações dos nossos líderes. Nosso governador Claudino é nosso líder. Então nós não podíamos deixar de atender a essa reivindicação para que eles estivessem presentes aqui no dia da convenção, no dia 14, onde lá será homologada a chapa vitoriosa, mais uma vez, para a prefeitura de Codão. O prefeito Francisco Lajebel pega de dados, é o prefeito, tem direito à reeleição. E aqui nós estamos para nos somarmos mais uma vez e mostrar mais uma vez que esse grupo é forte. Esse grupo tem toda a credibilidade, porque todos sabem o progresso do nosso município de 12 anos para cá. Então está numa crescente e nós não podemos interromper esse progresso na nossa cidade. Prefeito Nagito. Alberto Barros, deputado Zito Rolim, obrigado pelas palavras. Eu digo e reforço, eu sou homem de desafios. Missões que são dadas para mim são missões cumpridas. E eu sou grupo, desde o momento que você, em 2016, me deu a oportunidade de estar frente ao município, eu encarei cunhas e dente, peguei isso, aprendi muito, você me deu muitas lições. E Alberto, a gente, o Zito é nascer no dia 8 de outubro, eu nascer no dia 4 de outubro. Nós somos o mesmo signo. Nós somos libriano. Então a gente aqui... E Alberto, a gente, o Zito é nascer no dia 5 de outubro, eu nascer no dia 5 de outubro, eu nascer no dia 5 de outubro, eu nascer no dia 5 de outubro. E Alberto, a gente, o Zito é nascer no dia 5 de outubro, eu nascer no dia 5 de outubro.